Música Pelos espectadores de televisão de Cabo Verde, no país e na diáspora, nos setembro a início então a mais uma edição de Cabo Verde Magazine, edição de esta quinta-feira. No Também fica agora-se com o resumo de alguns de que as notícias que setembro marca atualidade. O PICV acusou hoje o governo de estar cometer uma série de ilegalidades contra a classe docente em declaração política na Parlamento. O PICV inúmero a salário em atraso, descontos para o INPS retero na fonte, além de exigir uma resposta em relação à negociação com os sindicatos para a resolução de pendências. O maior partido da oposição pediu governo para responder professores, sem ser através de comunicados vazio. Em reação à ex-declaração política, o MPD também acusa o PICV de setecer um partido sindicalista em vez de hoje a questões macro de educação e o CIDI subscrever a críticas de PICV. A ministra de Assuntos Parlamentares justifica atraso no apagamento de professores para ser um processo burocrático que tem envolvido seus ministérios. Janine Lely já acrescenta que a prestação de serviço foi um fórum mateado para o governo para tentar ultrapassar o problema burocrático. O governante reafirma o empenho de governo na resolver pendências com professores. O MPD também fazia uma declaração política durante qual que ele critica tomar a disposição do PICV de o CIDI em relação à transparência de país. Luiz Carlos Silva acusa o PICV e o CIDI de veículo de propósito informação errada em relação à gestão de coisa pública. O PICV e o CIDI catapou em causa avaliação externa sobre transparência, mas esta acrescenta que quente a viver no país tem outra ideia. Esses dois partidos levantam dúvidas em relação ao processo de concessão que aconteceu na Cabo Verde e que deve ser melhor esclarecido. O Instituto de Patrimônio Cultural e Universidade de Cambridge de Reino Unido está continuando em parceria com o Vista Realiza, deu pesquisas arqueológicas na Cabo Verde, depois de cidades velhas especialistas, desde a renomada universidade, quer descobrir mais elementos sobre a história de Alcatraz, na localidade de Nossa Senhora da Luz, município de São Domingos. Na tarde de quarta-feira, um equipa de IPC, acompanhado de arqueólogos britânicos, visita vestígios de passado na Alcatraz. E na ilha de Santo Antão, moradores de Dominguinhas, primeiro povoado de Alto Mira, se queixam a encravamento de Sezona, se prejudicam na prática agrícola. Os habitantes da ilha de Santo Antão se pedem ainda para fazer uma estrada para Sezona, no sentido de resolver um de que esse problema mais gritante de Seas localidade. Depois de quase duas horas de caminho, de lá da 2º povoado de Alto Mira, já no Dominguinhas, uma zona que tem bastante potencial agrícola, mas que os agricultores têm problema nas quais esses produtos, de modo que têm falta de uma estrada. Então, Cabo Verde Magazine, bem aí ou hoje, para bem falar mais dos moradores, para a menina que este vive, e para falar no Junguzinho também das dificuldades que este passa por causa desse isolamento. de Minguinhas, onde que se zona, mais em Crovote, de Conselho de Porto Novo, uma localidade que é bastante água, onde é que está produzida tudo um pouco, mas também onde é que, segundo moradores, sem estrada, futuro da agricultura, deve ficar comprometido. Eu tenho uma estrada, mas quando eu tenho um vento, pessoal, eu tenho um sol, eu tenho um vento, eu tenho um vento, eu tenho um nível de nevê-me. O que é isso? Não tem que me falar mentir, que eu tenho que me. Não tem que me perder, principalmente quando a chuva está lá, que é mais pior ainda. Vida em Dominguinhas é uma vida razoável, mas só que a única coisa que dizia, eu tenho um estrada que não tem, eu tenho um agricultura que vivemos desde a época, e a agricultura, nós fazemos uma planta, não tem como se tiver aquele mercado fresco, que não tem que levar ali no burro, ela tem que levar um parág de cor, já está, para sempre me sofrá, e que é assim que nós mexemos por pouco passando que não tem. Um bom que de sacrifício na vida, que é mais de nós, nós estamos aqui, é para dizer em Zulot, que ninguém doa para nós irmos, que é indistrada, você vê, ninguém da perceber para espiar a nossa situação para ele. E aí, de velho, é para os burros que é para poder regar tudo em quando, a garrafa de gás, que estes produtos também que vocês têm aí? É, isso é os burros que é nós, que é nós corremos. Isso que é nosso taxe, que é em Zulot, não dá para poder fazer nada para ele. Não, e nós vivemos em Zulot, porque de todas maneras, nós estamos aqui e nós vivemos em Zulot. E mesmo vocês que já vêm nesse caminho, já olharem onde é que nós vivemos, e se dá qualquer coisa, nós ficamos aí, de modo, uns cabras no pão. E, por exemplo, quando a chuva está lá, não tem quem é para sair, porque esse lote de rio é impido, não tem quem é para passar, nem para um ponto, nem para outro. Se não me dê os rapés de coragem, de força, que não tem pedido, é o mesmo modo que me dizia, eles levam-me na cama uma vez, me mandem para dez, mas me pedido, é os pedaços de esforço, cada vez mais que é, nós temos um gidozo, e eles também levam-nos na cama, tornam a pescar, se estiver para o porto, também levam-nos, combina, tornam a pescar, às vezes de duas pessoas, de um vez. Nós temos que ter saído, nós temos que ter saído na funda de um minguinho, para arranjar dinheiro de um sequinho de arroz, e depois nós arranjarmos no meio do vento, mas sol, suão, e no caso não tem quem, nós podemos fazer, vamos transportar um burro, porque, digamos, ela consola a tua casa, boba-nos-femilha, levar-nos-femilha. Quando a gente estrae, não podemos fazer nada. E pouca coisa pode fazer, por exemplo, agricultores gringos assim, eu estou limitado a fazer alguns produtos, que não podemos comer como se querem aqui. Por exemplo, se levar um 59 de 55 quilos, se levar no porto, se levar só pode, eu tenho que dar 15 quilômetros de retorno que a gente pode, e claro que a gente tem para o mercado assim. Tudo produto que vou levar daí, é maltrado todo. Ou que a gente leva um produto do Roberto Cruz, é claro que a gente está dizendo que a gente tem um melhor produto. E é verdade, que a gente tem estrada, a gente tem que ter ele de pôr no acordo, que o produto fica fresco, né? E tem outra coisa, gringos assim, e a gente comunitária de saúde. Às vezes, aí não chegava a levar a gente daí, duas horas de mercado. Claro, não te espera que o governo te ponha consciência. A gente tem que reparar que a gente tem um local agrícola e que tem muita potencialidade. Há quem do governo quer dizer que ali tem um caminho, é só que a gente não paga imposto, portanto, a gente tem que esperar. Mas esperar, esperar, me diz que não é isso, a gente tem que pagar imposto. Desemprego é também um constrangimento. Alguém que tem contribuído para a perda de população, principalmente de camada jovem, e que te sai da lá para procurar melhores condições de vida. Gringos assim, nós jovens, a gente tem que chegar a tudo. Mote, a gente tem condições. Eu me abro a saber porque é o meu lugar, eu não gostaria do meu lugar, mas eu me entro à maneira que nós jovens temos que ficarmos em um lugar que eu não tenho com quem vive aí. População de inconformote, Mote, governo, priorizar a qualificação de estradas da Ribeiro dos Bode e Ribeira Fria e Estadminguinhas, mesmo vez para três. Temos bem agora uma estrada na plana de leste, a gente visita a estrada de Chambrink e a Ribeiro do Cruz, da acessa Chambrinkim, chegando a Ribeiro do Cruz, uma das coisas, uma das coisas, uma das coisas que eu tenho que viver lá, dizer, o Ministro da Infraestrutura pergunta ao presidente onde é que o próximo passo para o desencravamento, ele fala a dizer a Ribeiro dos Bode, onde é que tem mais de 50 quilômetros de estradas, que este levanta de cá, este esclama, este panal costa para o porto, este site de portas, chegando-se às casas na hora, ele fala de nós, de zona de Dominguins, que vive ali muito, muito engravado. Não encontrar um povo com sorte de tom de promessa, um povo que está a dizer que ele está abandonado para autoridades locais e centrais e que, por isso, está a avisar que é nas próximas eleições, Jandidebe votar. E não pode fazer companheiro do que não puder. Nós vivemos de nós de cabeça própria, nós de cabeça própria. que nós vivemos. Problema, não tem muito problema ali nessa zona, que ali não tem um trilho de estrada, que é para nós, por exemplo, nós sentimos doença, nós temos que ir porta a porta de nós, que os rapés de corajoso, e só põe na cama, vai levar lá de riva. e ainda tem muito problema. O governo não doia no nós, nós nos abandonamos, nos recobrindo de Deus. Mas o governo não espere para nós para o conto de estrada. Tudo vale na campanha este bem conto de estrada. Diga-me a dizer, acho que de começar a dizer que este bem é estrada, que projeto para o domingo, que estrada, e qualquer outro. Mas não tem de esperar a escape não destas respostas. Acesse a cemitério e outro problema em Frentotes não só na Dominguinhas, mas também na Tuto Comunidade de Altemira. Calcamita na péssimas condições e, modo a moradores dizer, a tita precisa urgentemente ser raporote. De Dominguinhas, na ilha de Santo Antão para a ilha de Sal, onde que benda ambulante de peixe na rua de cidades de Espargo e Santa Maria tem estado que preocupa à Câmara Municipal. Apesar da fiscalização, autoridades que a têm conseguido resolve o problema de benda na rua. Tem dois mercados de peixe nas parques. Um na Morro Corral, no Complexo de Mercado Municipal, e outro na Largo Mililina, na Chanta Fraqueza. Na Santa Maria, venda de peixe está continuando a ser feita na Pontão. Mesmo que excelentes condições para vender peixe naqueles mercados, não estou-te a bancados vazio, porque vendedores de peixe te preferi andar de porta em porta de cada bairro para vender seis produtos. Tem verificado que há alguma venda ainda dentro das cidades, algumas zonas preféricas que é definido para venda de peixe, mas, contudo, não tem pessoas que acabam para desenvolver algumas vendas ainda dentro das próprias cidades, no qual não tem um programa de sensibilização para que as pessoas utilizem espaços adequados e uma fiscalização também na sentido de reforço ou também a fiscalização para que as pessoas estão a fazer com esse tipo de venda. E der segundos da Câmara Municipal te lembrar que o problema é que existe apenas na venda ambulante. É-te dizer que é preciso trabalhar a mudança de mentalidade e fazer que donas de casa evitem comprar peixe na rua e peixe procurar mercados que a destinote a venda de peixe. Não tem um programa de sensibilização também para pessoas e dirigir para espaços onde é que as vendas destes produtos tanto de peixe e outros tipos de produtos também alimentares. É definido mas quase que culturalmente também não tem que acabar de parar de pessoas para vender e para comprar também na rua. Isso é um trabalho não só da Câmara é um trabalho de toda a sociedade que não tem que fazer para tentar minimizar e melhorar cada vez mais. Se nas paras condições de venda de peixe é bom já na Santa Maria está prevalecer prática de venda de produto em cima de pontal. Existe um projeto para melhoramento de todos estes tipos de venda pelo menos de peixe na Santa Maria dentro de tempo e hora será apresentado juntamente com o governo para que a venda de peixe seja na Santa Maria de forma segura. Dali a poucos meses estava a ser aberto outro ponto de venda de peixe na antiga peixaria na zona de Móvice e nas Pargos uma coisa bem fechada. E de sal para o interior de Ilha de Santiago onde moradores de Ribeira Seca estão aflitos com falta de água nessa zona tanto para bebe como também para zarega. Problema de penúria de água se mesflade essa tarasta há 12 meses. Aflito e essa te exige medidas urgentes para resolver esse problema de falta de água. Já tem mais de dois meses que bomba desse furo deixa de puxar água alegadamente para morrer de uma avaria. Moradores de Ribeira Seca e de zonas próximas de cima de Põilão e de Ribeira Seca têm dificuldades na água para beber e para regra se explanta. Queixosos lhe está flama e essa faz conta para o juiz com a compra de água autotransportada. Muita flora é o primeiro que nos apanha aquela dificuldade. Eu não apanhava era no tempo batata que o mundo perdeu muito valor com a seca. Mas aquela coisa fica assim que a escada dá 10 tons de liminização. Se manda as viagens não tem risco de nós acabar logo que a água laçou e termina. Deus que dá ele que salvou as nossas plantas para que acaba. Logo que termina aquela máquina que está compro é um outro donamento de plantas na barrage de Poilón. Mas se para aquele furo que a derrida para que a compro ninguém está disfrutando nada disso. Eu não sei que a gente tem 10 tons de liminização que a gente compra. Eu vou me ver o outro que está bem e a gente que a gente não tem o luxo que estão lá de tanque branco e a gente que está vendendo. Eu não sei que a gente que a gente compro mais e eu vou me ver tudo e outra manhã está bem compro bem 20. Depois eu estou lá eu estou lá Esta frisa, mas as comunidades até sofre com falta de vários outros serviços, sim a energia elétrica. Esta pide uma tomada de posição urgente da empresa Água de Rega, que é responsável para exploração e distribuição de água naquele roubeira, mas também de Ministérios de Agricultura e Ambiente. A falta de água na zona de Ribeira Seca, Santa Cruz, mas também alguns partem no município de órgãos, já dura mais de dois meses. Por isso, homens e mulheres reúnem para pedir regularização de situação, pomóides, semestral, água e vida. E esta espera medida urgente de quem de direito para garantir acesso a esse recurso essencial. E na Fogo, a Organização Não-Governamental Luxemburguês, a Bettenburg Health, está de volta ao município de São Filipe. O objetivo é restabelecer a cooperação que já existe e visita também projetos financiados para essa organização. A ONG está discutindo igualmente um novo pacote de financiamento para variabilizar algumas escolas do município de São Filipe. A Organização Não-Governamental Bettenburg Health é um de que é o principal parceiro de que as três câmaras de fogo há a arquidota para a pia de financiamento de construção e reabilitação de escalas. Visita de ontem arranca para a escala de italiano na norte de São Filipe, que inaugurado há tempos ali. Objetivos de membros de equipa de Bettenburg Health e hoje é de perto, com seus próprios, projetos que as financia e que está tudo pronto. Mas antes, é cinta na mesa com a Câmara de São Filipe para resolver alguns problemas. Viemos visitar os projetos que nós tínhamos financiados. Aqui em São Filipe encontramos duas escolas que já tinham sido financiadas e que não foram construídas. Para nós foi um momento complicado a nível financeiro. Tivemos que trabalhar com todos os nossos parceiros, mas, graças a Deus, a nova equipe, infelizmente, teve que enfrentar esta questão. Mas, graças a Deus, encontramos homens e mulheres sérios, transparentes, que conseguiram, juntamente connosco, resolver esta questão. Nos custou algum tempo para que possamos elaborar o relatório e resolver esta questão. E esperemos que o relatório será aprovado e daqui a alguns meses será entregue um novo projeto e aqui, até a final do ano, arrancar com concretização no terreno de novos projetos. Depois da SBA Pascala de Panta Verde e Uniqueza, que está incluído no novo pacote que apresentaram a ex-organização luxemburguesa, Simascala Pedro Cardoso, Monte Grande, Jardim Flores de São Filipe, Monte Lergo, Campanha Arriba, entre outros. Estamos a pretender apresentar um pacote de 1.1 milhões de euros, que será um pacote para três anos, de 2024, 2025 a 2027, mais ou menos. Mas, graças ao nosso empenho, à dedicação, à transparência, nós conseguimos fazer o relatório final e entregar as duas obras que faltavam, italiano e jardim batente, através de um empréstimo mobilizado pela Câmara Municipal. E, do meu ponto de vista, estão contentes com aquilo que viram e já nos garantiram que o relatório, em princípio, será aprovado. Podemos submeter, já deram-nos luz verde para submetermos o projeto e o projeto poderá vir a ser aprovado ainda antes do final deste ano para se arrancar com esse pacote de escolas. A organização luxemburguesa Bettenberg-Releft, Framesta, empenhada para mobilizar recursos financeiros e Mesta espera que este projeto tenha entregado até fim de agosto. A delegação está hoje no município de Santa Catarina e Manel também para Musteiro, que é dois cães que estão bem parceiros da organização, com projetos que já concluíram e outros ainda que estão em andamento. Ainda na Ilha de Fogo, depois de dois anos sem psiquiatra, o Hospital Regional São Francisco de Assis já torna a pasta da conta com um psiquiatra resultante de uma parceria com o governo cubano. O profissional chega à Ilha de Fogo, segunda-feira. O Hospital Regional São Francisco de Assis, na Fogo, está a dois anos sem especialista na área de psiquiatria e doentes estava de ser atendidos para clínicos geral em articulação com psiquiatras de Hospital Universitário Agostinho Neto. Mas de dura que a população estava preocupada para morar em alguma situação que está envolvendo doentes mental na rua, que é obeso, comportamento agressivo e próprias famílias que exigem evacuação ou até um relatório para que a justiça possa tomar medidas com isso. Mas desde o passado dia 5, que um especialista de nacionalidade cubano já está trabalhando no Hospital de Fogo, na âmbito de uma parceria entre governos de Cabo Verde e de Cuba. A nível do hospital, que é o nosso foco, não tem que ter pacientes procurando, aliás, familiares, por pacientes, descompensados. Então é uma procura enorme. Não está a chamar o doutor Mário, não só outra cobertura ao hospital, mas também a atenção primária nas delegacias de saúde de Fogo e Brava para amenizar a vinda que os pacientes estão descompensados para o hospital. Diretor clínico Dionísio Fernandes reconhece uma ideal era para a Temba mais um profissional na área, mas ele acredita que com boa organização é possível responder a tudo demandas de região Fogo e Brava. É claro que não é só a psiquiatra também, a psicóloga, e familiares também, que é um ponto importante, na jornada recupera que os pacientes. A família tem que fazer essa parte. É claro que a hora que descompensa tem que vir para o hospital, mas no dia a dia de dar medicamento é exclusivo da família para acompanhar esses doentes. De forma geral, o diretor clínico está considerando, mas é preciso reorganizar sistema e também maior consciencialização de utentes para modo que o seu besta tem seu órgão na banca de urgência e manentudez é com a urgência. Quanto a recursos humanos, ainda o frama tem necessidade de uma especialista. Primeiro, mais um psicólogo, para acompanhar também a atenção primária. Faltaram um nutricionista, que é algo importante no nosso meio, sobretudo para ser desinternado com doenças crônicas. Faltaram-nos também, que não podiam aproveitar ali na nossa região sanitária Fogo e Brava, pelo menos mais um psiquiatra, mais um pediatra. Ou seja, fazendo três pediatras, nunca conseguia dar resposta diferenciada a crianças. Nesse momento, está aberto, está de acordo com o curso para o recrutamento de novos médicos para o sistema. A ideia é bem melhor. Ele está afim da tafra, mas para melhor presta a ação, mais sabe era para reforçar recursos humanos nas delegacias de saúde. E de Ilha de Fogo para o interior de Santiago, a Câmara Municipal de São Miguel, Instituto Cabo Verdeano, para a Igualdade e Equidade de Gênero, sina um protocolo para a implementação de um centro de apoio a vítimas de violência baseada de gênero. Hermênio Fernandes, presidente da Câmara, pede um compromisso de todas as instituições e sociedade civil no sentido de combate VBG na Cabo Verde. Violência com base na gênero, violação de direitos humanos reconhecido para a Organização Mundial de Saúde como um grave problema de saúde pública. E Câmara Municipal de São Miguel está unindo-se voz a essa causa na luta contra esse tipo de flagelo. O município de São Miguel é um município que está comprometido em erradicar este flagelo aqui no nosso município e asseguramos que com esta parceria vamos tudo fazer para que de facto possamos cumprir este protocolo e cumprir uma meta importante que o país também já assumiu e que o município de São Miguel associa-se a este desiderato. A garantir também à senhora presidente que a nossa equipa está empenhada. Há um trabalho feito em parceria com a ICIEG e de mais atores que intervêm nesta matéria. Mas estamos seguros que com este protocolo e com esta colaboração faremos ainda muito mais e queremos fazer. O município de São Miguel está a bater um espaço multichepinar culturo-condições que lhe permite realiza um atendimento diferenciado não só a vítima de violência baseado no género bem como um espaço de prestação de informação conforme está explícito nesse presente protocolo de parceria na presença de Herménio Fernandes. Temos todas as condições para que em São Miguel as pessoas sintam cada vez melhor protegidas e sintam também que os seus direitos são salvaguardados porque nós estamos aqui para defender os direitos proteger os direitos das pessoas. Eu penso que com este protocolo estamos a dar um passo em frente um passo seguro no sentido de facto de termos um serviço competente um serviço com qualidade, de proximidade onde as pessoas sabem com quem contar em momentos de aflição tendo em conta que é a nossa obrigação e o nosso compromisso trabalhar para que tenhamos menos violência baseada no género e num horizonte de 10 anos ou menos poder erradicar este flagelo do nosso ambiente do convívio do nosso ambiente familiar e da nossa sociedade. E Presidente de SIEG, Marisa Carvalho, da Declara. Para combater juntamente com os municípios este flagelo então eu agradeço também na pessoa do Sr. Presidente o empenho que o município de São Miguel tem demonstrado não é de agora, temos tido excelentes relações de parcerias com o município e temos visto também o empenho que tem sido dado a estas questões e isto é apenas mais um passo que vai garantir uma estrutura digna para receber as pessoas de todo o município para que tenham um espaço de atendimento seja de prestar informações, seja de buscar apoio para que sejam realmente assegurados todos os seus direitos naquilo que tem a ver com não só a violência baseada no género mas tudo aquilo que tem a ver com a igualdade e a equidade de género portanto acredito que este seja um passo muito importante para que o município de São Miguel seja, quem sabe, um dos primeiros a erradicar a violência baseada no género no país pelo menos teremos as estruturas, teremos as condições físicas para que assim seja e iremos trabalhar seguramente para que isso aconteça com mais atividades no terreno com ações junto das comunidades para que estejamos cada vez mais próximos e que possamos combater este flagelo. Câmara de São Miguel e a CIEG de Desenvolvações para a implementação de um centro de apoio à vítima nesse município cerimónia que contisse na Câmara Municipal na presença de vereadores Ainda no interior de Santiago 25 mulheres de Ilha de Santiago participam na formação promovida também para o Instituto Cabo Verdeano de Igualdade de Género e CIEG no sentido de reforço da participação feminina nas eleições municipais A iniciativa se contisse durante três dias na Santa Catarina A presidente de ICIEG flama apesar de lei de paridade de 2019 ainda uma mulher se tem estado que enfrenta seus desafios sobretudo na representação de câmaras municipais Mecanismo de Paridade e Liderança Feminina é algum de que as módulos que sabem ser desenvolvido nessa formação que se enquadrar no âmbito do projeto promove participação de mulheres no processo democrático um formação que é financiar para a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para Desenvolvimento Nós trouxemos propositadamente aqui a Santa Catarina sendo o único município que tem à frente uma mulher trouxemos esta capacitação no âmbito que é um projeto que o ICIEG já tem trabalhado desde o ano passado que tem a ver com promover a participação cívica das mulheres nos processos democráticos que é exatamente em ano autárquico começarmos a falar sobre estas questões da lei da paridade que não tem só a ver com a representação das mulheres em cargos de decisão tem a ver com a constituição das listas mas que já sabemos que por lei tem de ser paritárias mas agora é alertar que para além da paridade tem que ser realmente as mulheres em cargos elegíveis e é uma questão também realmente de criarmos não só condições nós ouvimos em ano autárquico começa a surgir a tónica do lugar da mulher é onde quiser ela muitas vezes não quer é convidada mas não está disposta a participar mas é importante referir perceber porque é que ela não está disposta será que criamos verdadeiramente condições para que ela não só aceda mas principalmente que se mantenha nesses cargos porque é importante não é só dar o acesso mas principalmente a permanência Presidente de Insegta Flaínda mas apesar de lei de paridade de 2019 o Mugeiros ainda no país tem estado até em frente a alguns desafios especialmente na representação de câmaras municipal Nas eleições autárquicas nós tivemos uns bons resultados tivemos 40,9% de mulheres eleitas nas variações 41,6% nas deputadas municipais 41,9% nas presidências das assembleias mas relembrando que tivemos 0% de eleitas como presidentes de câmaras municipais portanto era bom que conseguíssemos aumentar estes números relembrando que a participação cívica tem a ver com a representatividade da própria sociedade cabo-verdiana portanto é uma batalha não só para as mulheres mas para os jovens ou mesmo para os imigrantes pessoas com deficiência portanto a representatividade tem que estar expressa naquilo que são os órgãos que nos representam como sociedade é uma questão de justiça social é uma questão do exercício do poder realmente com base naquilo que é a sociedade cabo-verdiana e é uma questão também realmente de criarmos não só condições nós ouvimos em anotar que começa a surgir a tónica do lugar da mulher é onde quiser ela muitas vezes não quer é convidada mas não está disposta a participar mas é importante referir, perceber porque é que ela não está disposta será que criamos verdadeiramente condições para que ela não só aceda mas principalmente que se mantenha nesses cargos Sessão de abertura da capacitação teve lugar na Salão Nobre de Passos do Conselho de Santa Catarina e foi co-presidir o pautarca Jacira Monteiro ele que nasce discurso e naltece as iniciativas A iniciativa é louvável e a iniciativa põe também Santa Catarina mais uma vez na linha de frente e é justo porque Santa Catarina é o único município de Cabo Verde neste momento com uma mulher presidente e num momento em que se fala muito da questão da paridade da participação efetiva das mulheres sobretudo nas esferas de decisão portanto é preciso termos também um palco onde uma mulher pode também dar o seu testemunho pode também influenciar de uma certa forma outras mulheres também a quererem participar na esfera política Vanda Cimeiro é um formante que se também participa nessa capacitação ali e é da flama e tem a sua expectativa A pensa-me é importante normalmente ações de capacitação sempre é importante e particularmente aquele que tem a ver com a participação de mulheres na política então é uma forma que não se está hoje mas também um jornal não sei melhor capacitado e com menos tabu também em relação a isso e incentiva mais mulheres e mais a participar e tem interesse e está da cara e está entre nas lides E o que você espera dos dias de formação? Saí com mais noção daquilo que realmente é a participação feminina na política ganha mais informações e se imaginava no início uma maior bagagem para ajuda e para motivar outros que podem também ter interesse e hoje é realmente as coisas que não tem tabu nenhum às vezes é mais a forma que nós não estamos hoje e posiciona para a antiga Essa capacitação é destinada a 25 mulheres de ilha de Santiago promovido para ICIEG que tem como objetivo reforça a participação feminina nas eleições municipais teve início essa quarta-feira ali e também decorre durante três dias no município de Santa Catarina Negócio é momento de intervalo Já nós estamos de volta à jornada informativa na língua capo-verdiana para o Flama Associação de Promoção de Patrimônio Educacional se apela a mais professores para inscrever na terceira edição de Prémio Leciona que tem um objetivo reconhece celebra compromisso e dedicação de docentes ou seja, professores que têm estado Taleb a inovação na forma de transmissão de conhecimentos inscrição está aberta até dia 25 de Esmes Associação para a Promoção de Patrimônio Educacional Santa celebra 15 anos da contribuir para a preservação salvaguarda e valorização de patrimônio educacional e contribuir para a promoção de investigação e formação para o desenvolvimento do sistema educativo e educacional foi criado com o objetivo de implementar o Museu de Educação na Punda Preservado objetos que fazem parte de história de educação no arquipélago carteiras antigas formatórias manuais escolares antes e depois da independência e acabei por fazer protocolos com o Instituto de Património Cultural com a Universidade de Cabo Verde com a Ribeira Grande Santiago por seu patrimônio mundial e para além de outras associações na Espanha e em Portugal para podermos ter um museu que trabalha ou que é específico na área da educação para promover todo o património material e imaterial educativo Ex-Associação implementando em 2018 o prémio leciona professor Cabo Verdeano que destaca professores que apresenta formas inovador de leva conhecimento para seus alunos Destinado aos professores do ensino básico e do ensino secundário para as escolas públicas este ano até já alargamos as escolas privadas tudo isso para fazer o que? Fazer com que as pessoas fiquem mais motivadas mais inovadoras não ficarem só apenas a organizarem ou planificar as suas aulas mas também pensarem algo diferente para poderem fazer coisas interessantes e ao mesmo tempo que sirva para contribuir para a qualidade da educação em Cabo Verde Com baixa na visão de professor diretor da Associação para a Promoção do Patrimônio Educacional apela a mais professores a inscrever na terceira edição que está aberto até dia 25 de fevereiro Aqueles que ainda não viram para irem à direção da escola e procurarem o regulamento e o formulário e se tiverem projetos ou querem fazer um projeto que podem ainda concorrer até 25 de fevereiro porque depois temos um júri que vai fazer a sua avaliação dos documentos portanto do concurso e os três primeiros porque são duas categorias categoria dos professores do ensino básico e categoria dos professores do ensino secundário e esses dois prêmios os dois primeiros lugares são professores do ano são embaixadores dos professores ao longo do ano além desse prêmio educação além desse prêmio associação de promoção de patrimônio educacional junto com a Federação Nacional de Educação e Desporto implementa Dia Nacional Estudante O Ministério de Cultura e de Indústrias Criativa e Arte Cool assina protocolo no valor de 600 conto para a organização de Grito Rock festival que estava parado desde 2019 para a morte de pandemia de Covid-19 está de volta para a Sinha de Escola Grande Lina Plateau a partir de 23 de março Parado desde 2019 modo de Covid Grito Rock está de volta para a Sinha Escola Grande na Praia está colhendo dia 23 de março o espetáculo que está marcando a festa de ritmo musical rock na capital de país Ministério de Cultura e de Indústria Criativo assinando esta quarta-feira um protocolo com a organização na valor de 600 conto anual até 2026 a organização da sublinha apoio que ele tem recebido de Ministério ao longo de anos só nos resta agradecer e continuar a apostar em nós agradecemos a confiança do senhor ministro e o incentivo a gente sempre se encontra dá aquele incentivo para continuar para fazer agradecemos não temos palavra para descrever isso e só nos resta fazer melhor sem o Ministério da Cultura não podíamos fazer isso sinceramente desde a primeira edição por assim falar este ano o Grito Rock vai ser no dia 23 de março vamos ter o evento grande que é o festival vai ser na precinha escola grande estamos ansiosos por isso estamos à espera de estamos na finalidade de preparar todos os 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 cor tudo bem ministro de cultura abrão vicente realça a importância desse evento para a programação artística cultural e que cada agenda cultural tem mais diversidade um bom regresso à programação nacional cidade da praia é uma programação nacional é o único evento especializado em rock em cabo verde eu creio que seria sempre bom sermos audazes pensar que uma cidade como a cidade do Mendeiro também me referia com uma parceria com organizadores em Mendeiro num futuro próximo um evento desta desta geração é ver a nova geração os novos estilos a nova vontade que a nova geração tem de sentir que também é normal gostar de outros géneros que não os típicos tradicionais que há verde anos eu eu gostaria de pedir de facto que fizéssemos uma pequena alteração ao protocolo agora para estender o âmbito do protocolo aos próximos anos eu espero que os outros parceiros se sintam motivados a abraçar este evento tal como eu tenho dito nos outros eventos é preciso que cada cidade cada agenda cultural se especialize pela diversidade o Festival Internacional Grito Rock é realizado desde 2013 na cidade de Praia que além de festival é um espaço de troca de conhecimento entre produtores e artistas e a semelhança de todo ano está aliado à preservação de natureza na carnaval de São Vicente títulos de rei rainha mestre sala porta-bandeira e rainha de bataria e tchau cobiçado por isso tem quem é que essa tem vista forte para ser figura de carnaval cima rei rainha ou outros portanto grupo flores de mendelo exano seta apresenta três rei dois rainha ou moda-se crê que reinado volta para seus grupos 14 anos sem título individual no tabacão chegam-se figuras de destaque de flores de mendelo e também estrela do mar Giovanni Livramento é um dos três reis de flores de mendelo filhos de cabo-verdeanos nos Estados Unidos esse jovem de 21 anos ele está a dizer que ele bem para soncente para ser rei de flores de mendelo e para dominar na carnaval eu quero ser rei para mim é muito importante mas meu pai e meu avô meu avô meu papo Junga muito mal ele é homem de ele para mim ele estava aprendido fazer carnaval ali na flores de mendelo e para bom deve ser uma experiência interessante é interessante gostar de festa por isso só quando perguntar mas é sim era sim possibilidade um concurso e deve ganhar sim eu lido de tomar tudo enquanto eu lido de tomar tudo enquanto eu quero tomar tudo enquanto Ademilson dos Santos da Cruz é imigrante na Holanda e Ademilson Ramos é residente na São Centro e ser repetente na figura esta rei flores de mendelo tem como rainha Naila Brito é que também dos Estados Unidos da América e Ailine Gomes ele é que é novidade na rainha ela está bastando na terceira cara alegórico de flores de mendelo tinha sonhado de ser rainha de carnaval então flores de mendelo convidá-me um abraço a causa e para mim tinha sido uma honra desfilar como rainha nas flores de mendelo alguma perspectiva especial para esse carnaval sim porque me tinta trazer uma coisa bastante estranha no carnaval de São Centro primeira vez para me tinta olhar uma coisa moda que também nem há dor nem há roupa em particular flores de mendelo tem novidade na rainha de bateria esteticista Lady Silveira ele é a única que está desfilar para a primeira vez rainha de bateria eu tenho a estreia como rainha de bateria por que eu vou te ser como rainha de bateria? porque eu te convidá-me e nunca podia já passais a oportunidade de realizar o meu sonho de desfilar como rainha de bateria qual é que a perspetiva em termos do concurso em si? bom saber como tinta concorrer uma pessoa experiente as outras rainhas já as têm hábito de desfilar como rainha de bateria me enha estreia mas me também dá em a máximo quem te prometeu dar-se a máximo também é estreante Riven Fortes esse jovem de sal junto uma repetente Ineida Fortes te prometeu mais um título individual por flores de mendelo porque não tem que eu concorrer de Fortes isso é uma rainha a primeira vez mas sem perspetiva tem que ser lá de cima aquela força aquela energia e para me dar aquele de best tem alguma coisa algum trunfo que botei na manga tendo em conta que é jogo de baralho que está estado lá tem trunfo sim tem trunfo tem surpresa eu sempre queria ser porta-bandeira é um sonho porque a primeira vez me senti direito me tornava aí mestre de bateria de flores de mendelo e ator do teatro Elton Paris que no ensaio tem comandote rigor de bateria de flores de mendelo já estrela do mar na onde canta como mora em seguida ele tem dois figuras que tem fantasiado rainha para a primeira vez e porta-bandeira é um estreante mestre de sala rainha de bateria e onde quis rei foi Bob Scott na grupo de flores de mendelo reis e repetentes um deles é digital influencer e segundo é Gilson Silva rainhas bióloga e criadora de conteúdos Zano Alves esteticista e imigrante na França Neide Milicio é uma sensação única porque me nasci na Fonte Filipe estrela foi criada na Fonte Filipe e é uma sensação inexplicável me fazer parte de grupo desde o menino me vestir apesar que eu estive ausente me dá mesmo ausente um bocote me hoje um bem e não estou ali para ganhar nunca podia dizer que gente quer de querer ganhar a gente quer sempre ganhar levar prêmio para casa é incrível mas carnaval para mim é california é sentir santa vibrar na sua máxima então me quer divertir a minha máxima que é lá quem é o primeiro foco se me levar prêmio para casa jorei eu gosto tanto da experiência do ano passado por isso eu vou bem repetir foi só para frente principalmente quando ele vive lá arriba ele tem uma adrenalina só para frente gostou? e as only perspectivas para ganhar? as only moda como dizemos de mais experiência aquela roupa que está muito mais vida do que o ano passado aquele tema é um tema que está ligado a mim é um tema ligado a amar muito gostado de seu muito é uma coisa que há muito sentir aquele power de higienismo de certeza que está a fazer bom o show lá e muito confiante que ele pode vir eles fizemos convites como tinha sido rei do carnaval ano passado não me estima eles então as only escreve para um torno a sair junto de mais é algo que você vai te gostar? sim carnaval não tem brincado diz que não tem nove anos de idade rainha rainha de bateria de estrela do mar é Mila Diogo ele teve quase para ganhar rainha de bateria de carnaval de São Sendo onde passou no grupo Flores de Mindelo ele perdeu pontuação para um falha na frente de júri e só na estrela do mar ele tem preparado a intenção de levar o melhor modo repetente Steven que é Evra que é mestre sala ele tem desfilar para revalidar título individual agora mestreante Mirna Chandra Fui desafiado para mim próprio mestre de sala Siva Nébora é que ele fazemos convite e como ficar super ficar meio nunca está a desesperar mesmo nunca pensar a mão dele não está aceitado porque ele sabe que em termos de desafios em termos de desafios de dança não está ali para qualquer tipo de desafio não tem cara a cara a cara Vadi Gomes que sempre estive na Vindos do Oriente é zona que comandava a bateria de estrela do mar moda na tudo que os ensaios que acontecem na todo grupo ele fechava tudo elementos para ajudar a ser máximo no desfile na carnaval de São Centro prémios individuais para rainhas reis e que as outras figuras de destaque varia entre 100 a 200 mil escudos manhã na Cabo Verde Magazine notida bem conchê reinados de Monte Sossego e Cruzeiros do Norte Música Legenda Adriana Zanotto